Fala, bando de comprador de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex aqui pra mais um vídeo, tamo firme na dieta, me passei um pouco aí no final de semana Mas não sei se vocês estão reparando, eu tô um pouquinho mais fininho de rosto Vai demorar um pouco, né, porque eu não tô fazendo atividade física, é só na dieta mesmo Mas, como eu disse, é menos restrição calórica, se ficar em déficit todo dia Vai ter que emagrecer E eu tô fazendo jejum de 24 horas, cara, eu só almoço É um peito de frango, uma saladinha que eu tenho lá Saladinha, umas cenourinhas que eu boto tudo junto com o peito de frango quando eu tô em casa, né E fico o dia todo E mantenho legal, a minha fome que é só mais à noite, eu fico mais inquieto Mas tomo umas águas também ali, uma aguinha com limão pra configurar o jejum, né Tipo, o irmão não tira tudo o jejum, não tem caloria E vai só no outro dia Já foi pior Até meus parentes vieram aqui na Páscoa visitar e já repararam que eu dei uma afinadinha mesmo, né Mas a minha meta é lá maio e junho, junho eu vou estar no pezinho que eu quero Mas tamo lá, tamo na secagem aí Lembrando, cara, que esse vídeo é sempre um oferecimento JC Design, o Johnny Adesivo, meu brother Pensa num cara bom, num cara prestativo, num cara competente Num cara que tá sempre online, num cara simples, é o Johnny Precisou de uma arte, cara, pra tua transportadora Chama o Johnny Ele faz pra ti, precinho, baratinho Tá sempre online Vai te mandar as artes até tu gostar Ah, não gostei, não gostei Vai mandando pra ti Se tu tiver no meu grupo de WhatsApp, no Sabex Membros Eu vou dar um pitaco na tua arte Porque eu também tenho formação publicitária Pra quem não sabe Não sei fazer Eu não sou o cara da arte Mas eu entendo da arte Eu entendo, entendeu? Geralmente é um redator Que trabalha junto com o diretor de arte Então As ideias vão vindo e a gente vai colocando em prática Então muita gente hoje que tem uma arte bacana Vindo do meu grupo Também passou por mim Tá, então Mais um motivo pra te estar no nosso grupo aí conosco, tá? E também o André Motoboy Relâmpago Melhor empresa de motofred de folha Pra gurizão, sangue bom Gurizão do bem Trabalha direito Tem bastante com a gente Vem aqui pro sul direto É o motoboy top, né? Como dizem, é motoboy gourmet Porque só pega a frete bronze Só pega O André só pega a viagem boa Só pega a intermunicipal, cara Precisou de um desenrolo na capital ecatarinense, cara Chama o André Que ele desenrola bonito pra vocês E o Jailson da Duocontabilidade O meu brother Jailson é o meu contador Faz tudo pra mim Especialista em transporte Eu só me preocupo só em dirigir O restante Jailson cuida de tudo Se der algum belco Carga com posto fiscal Não sei o que É só entregar o celular na mão do Jailson Que ele desenrola bonito com qualquer fiscal E a gente vai embora e vai trabalhar Tá bom, gente? Feito os nossos jabás Que eu não sou pago por nenhum deles Diga-se de passagem Vamos continuar com o vídeo E agora a gente vai colocar o nosso carro Tiozinho E botar no diesel, né? Vai ficar Porque ontem eu esperei a caminhão usada Hoje vocês vão me esperar Lembra, cara? Do último vídeo E vou colocar mais 100 pilas só Que é pra não levar diesel Pra passear Amanhã eu já tenho uma Já pra Rio Fortuna Aqui no sul do estado Mas é pertinho Aí, meu brother Boa tarde Pode colocar 100 pilinhas só de S10 pra mim, por favor Deixa eu ver como é que tá o precinho aqui R$ 5,79, hein? Já foi mais caro, hein? No Pix tem abaixo de 10 centavos aqui? R$ 5,69, hein? Esse é o preço do S10 aqui no posto Castelinha Aqui em Tubarão Posto que eu prefiro, cara, ó Esses apartamentinhos aqui estão pra vender Estão na casa de R$ 190 mil Tem mais uns bloquinhos lá Apartamentinho barato O cara que tá começando a vida, né? Eu acho que tem até dois quartinhos Tem churrasqueiro no apartamento Tem sacadinha Tem lá uma quadra lá Tem uma quadra Tem um parquinho ali também Tô pensando em comprar um desse Pra investimento Apartamentinho desse Pro cara Nunca se serve, né? Vai que amanhã o cara vai pro pé na bunda da mulher Já tem pra onde ir Um aluguelzinho Talvez Isso aqui tá um precinho bom Porque agora que acabaram de fazer Ó, daqui a pouco isso aqui Cara, mais de um, dois, três anos Isso aqui vai estar do dobro do preço Pra investimento Tô pensando em comprar um apartamentinho desse Não, não é de todo ruim, não Vídeo de ontem A reação lá vem do Mitch Moriçoca, né? Só lembrando que eu gosto muito do Mitch É um admirador do trabalho dele Tá vendo, obrigado Me espelho bastante aí no trampo dele Vamos, vamos lá, vamos lá Aí eu finalizei aqui Agora vamos continuar com o vídeo Tô indo fazer uma coleta Amanhã bem cedo Eu tenho que estar lá em Rio Fortuna Pra fazer uma entrega E aí já deixei o carro pronto Botei 100 pilas só pra não botar gasolina Pra diesel, pra passear Ficou 96, eu botei 100 E aí com descontinho ali do Pix Aí ficou pra lá 96 e uns quebradinhos É 4 pilas, cara 4 pilas é 4 pilas, né? Dá quase 1 litro de diesel, né? Então bora fazer Aí só comentando Então eu achei pertinente O pessoal aqui da Ultime Cargo No nosso grupo e marcou E aí eu sabia o que tu acha Deu bastante conversa no grupo Inclusive hoje sobre esse vídeo Tem bastante do tema E se tiver outros vídeos que eu achar pertinente Não vou sair reagindo no vídeo dos outros também Sem motivo nenhum Se é um vídeo que, opa Pegou pra mim E de alguma forma eu senti Que eu tenho que fazer Que eu quero dar uma opinião sobre isso Então eu vou dar a ideia Minha opinião sobre Comprar van e Ou casa, né? Pra investimento, né? E nunca mexer na casa que tu mora, né? Se tiver uma casa paradinha Que tu tem lá Que é pra investimento Uma casa que tu herdou Da casa da tua mãe que morreu Que tu é filho único, enfim Ou tua mãe tinha outros Seus pais tinham outros imóveis E aí tu ficasse com alguma casinha Na tua parte aí dos irmãos Então aquela casa lá Uma buquelzinha Casa deteriorando Aquela coisa toda de casa de bairro Aí beleza Uma van vai te dar Três, quatro vezes mais Do que uma buquelz Se tu souber trabalhar, né? Mas vender a tua casa, não Não acho que foi Que ele levou em consideração O fato de ele já trabalhar com isso E saber o caminho das pedras Pra um cara que não tem experiência Vender a casa Pra comprar um van, caminhão Como investimento Eu acho meio doideira isso Questão de opinião também E... Só achei que faltou ele Mencionar que ele tem a experiência Então ele pode cair Três, quatro vezes Que ele vai três, quatro vezes Voltar aonde ele tá A cabeça dele também é diferenciada Qual foi a outra questão, cara? Também... Não acho que é isso Ele fugiu agora Mas o assunto não tem nada a ver com isso O assunto é Um brother nosso Do meu grupo Não vou dizer o nome dele também Pra não expor o cara Não precisa Não tem necessidade Vocês não conhecem Também não adianta falar aqui Que ele foi fazer uma viagem Pro Mato Grosso Passou um posto fiscal Deu uma de João sem braço Passou devagarzinho Fiorino Foi Mato Grosso divisa Com Mato Grosso do Sul Se eu não me engano Lá em Nova... Novo Araguaia Novo Araguaia Araguaia Novo Araguaia, cara Fugiu agora da cabeça Eu acho que é Novo Araguaia E antes de... Sendo em Poucos KM Antes de... Ah, cara Agora me fugiu Essa cidade É que eu não faço aquela rota lá Nunca trabalhei pra aquelas bandas lá Eu sei que é... Que é divisa de Mato Grosso Com Mato Grosso do Sul Em Nova Araguaia Acho que é isso Não, lembrei Lembrei Auto Araguaia Fica uns 140 130 KM De Rondonópolis, cara Nunca tinha ido Então a conversão Saber que é o seguinte, cara Qual foi a história Ele vai no fretinho Tava indo com uma Uma CTEzinha só básica Lá Que ele imprimiu lá Pro sistema Eu acho O Golf Sistema do contador E tal Que tem lá CTEzinha e tal Foi dar um miguezinho Ali nesse Nesse Os postos fiscais Do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Eu já ouvi dizer Que são Mosca Branca É tipo ali Do Rio de Janeiro Que não passa nada E até um parceiro meu Esses dias O meu grupo Me perguntou Alguma coisa Sobre posto Do Mato Grosso Divisa de São Com São Paulo Mato Grosso do Sul E aí eu não sabia Perguntei pro Ed Encaminhei um vídeo Pro Ed Lá do Do Express O Ed Mandou pra mim De bate e pronto Na mesma hora Foi muito sorriso E tu mandou Não, olha lá É complicado É assim, assim, assado Fala pra ele Se ele não recebeu A nota do cliente ainda Que o cliente disse Que ia mandar pra ele Em viagem Ele tava com medo De chegar lá Já na divisa E não recebeu A nota fiscal ainda Tem um posto Assim, assim, assado Muito bom Comparo naquele posto Recebe a nota Imprime naquele posto Que eles imprimem Não passa pro outro lado Que vai ficar engaiado O posto fiscal lá Do Mato Grosso do Sul É encardido E aí já passei pra ele Ok Ficou bem bonitinho Conforme combinado E recebeu a documentação Imprimiu Aí passou E ele, cara Tocou direto Apagarzinho Como quem não quer nada Foi Quando foi uns dois Três minutos Pra frente Só viu aquela viaturinha Do Cefaz Vindo atrás Colou do lado dele Tava em dois Um chofé Do carro Do navador Encosta Encosta Por que que passou direto Por que que não passou Seguinte Vem atrás de mim Fizeram o retorno E fez ele voltar Pro posto fiscal Procedimento padrão Em alguns estados Por exemplo O de Rio de Janeiro Parece que é policial Policial mesmo A polícia civil Ela cede policiais Pra ficar naquela função De ficar ali Com a ajuda Pegado Com o girofaquizinho A vida de baga Nos furão Passou isso Quero atrás Eu já vi até Fiorininho Com as escadinhas Do lado Dessa instalação De internet Fibra ótica Aí sendo parada Eu vi Ninguém me contou Em alguns casos Não É realmente Funcionário do Cefaz Da Receita Em alguns casos São empresas Socializadas privadas Cada estado Tem um jeito De administrar O seu posto fiscal Isso é soberano De cada estado Então tu não vai encontrar Um padrão Em cada estado Nos estados Vamos por mais Desenvolvido Essa que é a verdade Nem posto fiscal Tem mais Tá Pela nota fiscal Se o Cefaz Aprovou Automaticamente Quer dizer Que tá ok Se tiver alguma coisa Que não tiver recolhido Não tiver pago Tu não consegue emitir Vai dar rejeição Tá Então aqui em Santa Catarina Tu não vê posto fiscal Tu vê ali um outro Que é agropecuário Tá A galera acha Que que é posto fiscal Normal Mas não é É da Ipagre É pra Realmente com isso Santa Catarina É chato Tá Porque é o único estado Do Brasil Livre Livre de febre Afidosa Sem vacinação E aí Aqui as carnes São muito exportadas De boi De porco De não sei o que Então aqui Eles dão muito valor a isso A carne daqui Até é mais cara Por conta disso Então os postos De Sanitários São chatos Então o carapaço Acha que aqui Vai ver o que tem Lá em Garuva Não é O que tem lá em Toros Pra te entrar O posto fiscal Lá é pagre Entendeu Não é Tá Uns que tem lá Não é Se é lá de vizinho Aqui é pra Mava São Paulo Não tem Minas Não tem Pra te ter uma noção Se eu for daqui Pro Nordeste Pela rota lá de Minas Pro Montes Claros O primeiro posto fiscal Que eu vou parar Vai ser lá em Vitória da Conquista Mas tem alguns Que são chatos Nordeste Tem alguns bem chatos também Aquele chatinho Lá na divisa de Sergipe Com Lava Goas O Propiar Não é Propiar É Propiar do lado de cá Vem onde tem aquelas pontes Tem a ponte velha Ponte nova Tem um hotel ali em cima Abandonado Hotel Velho Chico Do lado de lá Eu acho que é Porto Real do Colégio A galera fala Posto de Propiar Mas o que Posto fica do outro lado Em Porto Real do Colégio É chato Se não passar Eles correm atrás Lá eles usam A estrutura da PRF Pra correr atrás Porque ali é tudo anexo Então a PRF Meio que fica de fiscal Do Cefaz O de Chechel Também disse que é Meio chatinho Já passei no Chechel A galera fala Que ele é chato Mas é um posto gigante Com a caminhonzada lá dentro Lá em cima Tem um monte de sala Tudo redondo Tudo novo Lá Passei lá já várias vezes Sem parar Mas eu estava vazio Porque a minha rota Quando eu fui Eu fui para o Paulo Afonso Então tu não pega Aquela região lá Mas na volta Eu vou vazio Se mandar eu parar Eu paro Fui devagarzinho Ninguém falou nada Não vi nenhuma viatura Também fui embora Passei o de Chechel Não quis nem saber O de Propré Parece que é mais chato O de Porto Real do Colégio E o também Um que é chadão Cara É o posto Lá do norte Lá quase chegando Em Ananimbeu Acho que uns carimezinhos antes Quase na boca do gol Ali também é chato O do Tocantins É chato Divisa com Eu acho que é Tocantins Com Maranhão No estreito Tem um que é chato também Que os caras mandam tu parar Tu pega a nota Tu pega a carimbada Tu vai sair Fica um cara debaixo do guarda-sol E vai lá Manda tu parar Eu passei direto Eu não sabia Tava já com a nota carimbada É vem cá Assoviou Lá vai eu Lá vai eu Parar Entregar bonitinho E na volta Tive que parar também Então vocês são os postos Que eu sei Que eu conheço Que são chatos Tem alguns no Nordeste Também me comenta aqui embaixo Se tem algum posto fiscal Chato Que tem que parar Se não escorre atrás Que tu lembrou E eu não mencionei Tá bom Enfim Aí o meu parceiro Parou Voltou lá E aí Evasão de posto fiscal Não sei o que Ah Deu um migué Que carrinho pequeno Sabia que todo carro Tinha que parar Carro pequeno também É mas tem É carga Até ônibus Volta e meia Os mandam parar Que vem muito ônibus Como o âmbito do Paraguai Vem muito ônibus Como o âmbito de São Paulo Isso é carga Então eles também Volta e meia Tem dia que eles tiram Para parar só ônibus E aí Parou Não parou Cara Pegou Pegou Tá Vamos lá Multa 900 pila Pela Porto Não está aportando Manifesto de carga E mais 2,100 2 e alguma coisa Pela Pela furada Desculpa Começa aí Fica aí contando Para mim É desenrolado também É um cara Que já venceu Já Tem vários carros Tem a rota boa Mas aí me contando Mas sentei Com mais 100 Rapaz 3 pau Ficou Deu tudo 3 mil Tá Mas não tem que recorrer Não Tu pode recorrer Tirar o sarro Tu pode recorrer Mas Só vai sair daqui Quando sai o resultado Vai ficar o que? Do mês Um mês e meio Lá no posto Tá Mas aqui está marcando Que eu tenho um prazo Para pagar Eu tenho que pagar Até 1º de maio Que deram para ir 30 dias E aí Posso pagar? Não Sinto que tu pode pagar Até 1º de maio Sem problema nenhum Mas tu só vai sair daqui 1º de maio Os caras ainda tiram um sarro Assim é foda Filhos da mãe E aí Como eu dizer Tem um recursinho Tem um dinheirinho Tem um capital de giro Pá Foi lá E pix na conta 3 mil Se não foi o frete Tudo Foi boa parte Do frete E aí O meu brother Não estou certinho Aqui na minha marca E aí O meu brother Sentou na graxa Com 3 pau De multa E se tinha alguma chance De eu ir voltar Com alguma carga De retorno Não vai voltar Porque não vai ser roubo De arriscar Passar lá de volta Carregado Quando só se passar Para lá do posto E consegue alguma coisa Então essa foi a história E qual foi hoje A mensagem do dia Trabalhem legal Documentem-se Tenham manifesto de carga Emitam sua CT Vai bonitinho Vai com segurinho Vai com segurinho Da carga Quem puder Quando for viagem Quando for interestadual Principalmente Se é um roer Que tu não conhece Muita gente Que entra no meu grupo Já pergunta Primeira coisa Saber que você está Entrei no grupo Eu tenho aqui o carro Vou comprar Como é que eu pego o frete Cara, é sempre a primeira coisa Que eu falo Pera aí, cara Tu já está indo Para os finalmente Qual é a tua situação hoje Contábil Tu tem empresa registrada Vamos abrir Tu tem o ANTT Não, não tem Então vamos fazer junto Tu tem Um sisteminha Não tem Claro Se tu não tem empresa Não tem manifesto Não Vamos ver Certificado digital Tu tem Não sei o que Então a gente vai Esminuçando Etapas Até chegar na parte Do frete Entendeu Agora Não é comprar o carro A não ser que Vai trabalhar informal Também Não é pecado Também Trabalha também Mas aí tu vai pegar Mais a carreta De dentro de cidade Pequenos fretes Puxinho Algumas coisinhas Dessa que eu faço Pequenos fretes Não sei o que Que me comentou No meu grupo Ah tá Já tinha comentado Que um cara Comentou lá Não fala de adiantamento É porque tu tem Cabeça de pequenos fretes Tu fala frete de caminhão Que frete de caminhão É meu amigo Os meus fretes Para longe São mais do que De carreta Tá Quem é amigo meu Quem me conhece Quando eu fui para o Vandinho Para o Nordeste Eu mostrava minhas notas Ao valor da minha ST Para o Vandinho Para quem ia comigo lá É 19, 20, 13, 14 mil reais Para fazer um Bahia Isso nem carreta faz Óbvio que eu não vou mostrar aqui Por questões óbvias Não vou ficar mostrando documentação Então meus fretes de viagem São sempre Não tem nada a ver com carreta E eu vou com carga A última carga Que eu fui para São Paulo Cara Que eu fui bem quietinho A minha carga Era 2 milhões e meio Já fui com carga De 3 milhões Aqui atrás E Passa uma cegonha dessa De Renegade Uma cegonha dessa De Mobi Uma cegonha dessa De Onix Não tem os 3 milhões Que eu estou levando aqui Não tem Essa carguinha Essa vãzinha aqui É uma carga mais cara Do que Do que Do que uma cegonha No entanto que parece As cargas mais caras São as menores É tipo o tal Dos melhores perfumes Ficam nos menores frascos É mais ou menos isso Ó Uma dica que eu estou para vocês Cara Eu sempre disse Carga boa Frete boa É na urgência Nunca é Novo a Umi A gente ganha dinheiro É na urgência Não ganha no tamanho Eu peguei essa vã Porque eu estava precisando De um cliente Que me fazia Dois pallets E queria mais peso Então a Jampi É o dobro da Fiorino Em cubagem E 3 vezes Quase mais de 2 vezes Incapacidade de peso Mas as minhas cargas Continuam sendo pequenas Tem as cargas Vão comigo aqui na frente Tá Uma dica para vocês Para quem está querendo Mas achar a carga Desse naipe Tá As empresas de tecnologias Onde tem as frete de urgência Com maior Menor volume São as empresas de automação As empresas que vendem placas As empresas que vendem Essas que vão Essas válvulas De pneumática Válvula PU Que vai na máquina São assim As empresas de tecnologia De automação Para ficar mais claro Onde tem empresa De tecnologia De automação É onde estão As urgências São cargas Que tem muita urgência Às vezes tem um porto Uma doca parada Tem uma máquina parada Na Honda de São Paulo Porque falta uma pecinha De automação E aí que a gente Só não manda para o motoboy Porque motoboy Não vai sair daqui Para ir para São Paulo Vai aparecer alguém Que vai dizer Ah eu vou Tá Mas falando no normal Então eles mandam em Fiorino Mandam em Vanzinha Eles querem que chegue lá Urgente Então a gente vai E vai aqui na frente comigo Então As empresas onde tem automação Que a maioria do que eu faço Tem essas urgências Então Documentem-se Trabalhem E aí quando eu falo Do adiantamento É não dependa de adiantamento Porque eles não pagam a vista Ah eu carreguei a automação Uma caixinha Mas eu recebi adiantamento É porque tu não carregou Para a empresa Tu carregou Para algum capa 10 Alguma transportadora Que pegou o dela E te reportou E te passou O repassezinho ali Tu tá indo com frete Mas quem tá ganhando É quem te passou isso Entendeu? Mas empresa é 30 dias É 40 dias É 25 dias Então não depende do adiantamento Não Não queira precisar do adiantamento Para te poder fazer o frete Porque se tu cair nessa Tu vai pegar só de transportadora Então tu não vai pegar O frete cheio Ah quem prefira Pegar de transportadora Ah não quero me envolver Com papel Com documentação Se der algum banho Eu já vou ligar Para o cara da transportadora Ele que se vire Se roubarem a carga E por conta dele E tá valendo também Vou dizer que tá errado Só não fica me tirando Me tirando Entendeu? Então cara Faça sua documentação Imita sua CTE Faça seu manifesto de carga Pague seus impostinhos Recolha Bota um segurinho de carga Para em qualquer posto fiscal Em qualquer PRF Em qualquer parada de DENIT De CEFAS De receita estadual De receita federal Então vai Faça Te documenta E eu posso também Te ajudar Tem um grupo para isso Saber que os membros Aqui doado Nesse QR code Se tu estiver vendo Do a TV Mira vai cair direto No meu celular Ou aqui embaixo No primeiro comentário fixado Eu tenho um grupo Tenho um valorzinho Para ser membro Não é mensalidade também Paga uma única vez Uma taxinha só Que é para botar um respeito E saber realmente Quem quer e quem não quer Quem é aventureiro E quem não quer Por favor Seja direto Saber que os vídeos Tenho no YouTube Estou interessado no grupo Como é que faz? Pronto Vou te mandar um áudio Vou te chamar de comprador De riff Vou te contar mais ou menos Isso que eu te falo E se tu quiser Já te bota no grupo agora E tu vem conosco Tá duvidando Eu não chamei então para ver Aqui tem uns Chega Saber Já vou te fazer um monte de perguntas Oi boa noite Vi um vídeo seu no YouTube Quero saber como pegar frete Tu acha que esse carro aqui Irmão boa noite Tudo bom cara? Estás interessado no meu grupo? Foi isso que tu viu? Não sei Eu acho que foi Se tu tá vendo Se tu tá maratonando meus vídeos Como tu tá dizendo Que tá maratonando Então tu vê que todo vídeo Eu falo do grupo E que tem um valorzinho Tu quer saber do valorzinho? Vamos ver Pode ser Aí eu sempre falo O valorzinho é esse Caso tu queiras Te passo aqui a chave Tu me manda o comprovante Eu te boto no grupo agora E tu vem conosco Se tu não tiver interesse Cara Só fica quietinho aí Não precisa nem responder E tá tudo certo Aí os caras voltam de ré Cara Porque vocês não tem noção Da quantidade de gente Que me chama Diariamente Nesse Whats Porque vi o vídeo meu Em algum lugar Entendeu? Então já fiz o grupo Pra isso Aí quando o cara Se o cara resolveu entrar Aí tu vai ter tudo de mim Cara Pergunta Conversa Menciona no arroba Pergunta de valor Pergunta de carga Pergunta do carro Pergunta de cliente O que levou Pra quem levou Como é que pegou Aí eu te dou Olha Tu vai ter minha atenção No grupo sempre E se o cara quiser Uma consultoria Falar comigo direto Assim como a gente Tá conversando Vídeo Chamada Aí eu tenho A consultoriazinha Me chama também Que a gente Conversa aí Só exclusivo Tem alguns que tem vergonha Querem realmente Que eu falo Que eu ouça Ligue com falo E troque uma ideia Assim como a gente Tivesse conversando Não tem problema nenhum Me chama também Tá certo gente? Então é essa O brother pagou Três pau de multa Teve que pagar Senão não ia Ser liberado Do posto fiscal Ia estar lá até agora Se ele não tá calçadinho Se ele não tem uma grana Ia ter que vingar Pra parente Pra mãe Pra transportadora Estressar o cliente Pra não ser pra quem Entendeu? Transportadora não Porque ele era frete próprio Só que ele não tava Tão documentado Não tava documentado E ficou enganado Mas ele teria que vingar Pra mãe Pra estressar a esposa Pra amigo Ainda bem que ele tem Um valorzinho O cara é calçado Tem carros Ele tá bem situado No transporte E que bom Que ele conseguiu Conseguiu pagar Mas se ele não tem aí Ia ficar morando No posto fiscal Até conseguir esse dinheiro Ia se queimar Com o cliente dele Também O cliente dele Dependendo do Transtorno Que a falta Daquela peça Daquela carga Poderia fazer Por não estar lá No dia e hora Marcado que ele deu Poderia até processar Ele também E já aconteceu Conheço aí Conhecidos meus Que receberam Processo de empresa Porque se enrolaram Tudo Ficaram presos A carga daqui Aí o cara Terceirizou o motorista O motorista não levou Deixou numa cidade Outro motorista pegou E a carga extraviou E foi daqui Foi pra lá A empresa processou O cara em 100 mil Foi onde eles calcularam O tamanho do prejuízo Que eles não conseguiram Produzir o que queriam produzir Perderam o contrato Com o cliente Mas não sei o que E tal E aí O BO está grande Na justiça Então Trabalhem corretinho Tenha manifesto de carga Tenha sua CT Não dependa de transportadora E não impede também De tu trabalhar Pra transportadora Caso tu esteja documentado Eu estou documentado Se alguma transportadora Me chamar Me contratar E pagar o que eu considero justo Pro meu frete Faço pra transportadora Sem problema nenhum Até prefiro O problema é pagar Aquilo que eu considero justo Que a gente sabe Como é que é transportadora Quem acha que trabalha Pra transportadora E que está ganhando justo É porque realmente Não tem noção Está na bolha Está naquele ecossistema Que todo mundo está Entendeu? O dia que ele vê Que realmente Os valores que se trabalham Pra quem tem que vender direto Ele nunca mais vai dizer isso Tá bom gente? Vou ficando por aqui Um ótimo dia pra vocês Até o próximo vídeo E futebol Tá gravando Bando de comprador De rifa Sim senhor So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No 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 I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I don't think you're here to stay I don't think you're here to stay